Tem jogo novo? Qual é? Aquele quadro onde as perguntas sobre sexo e intimidade rolam soltas. A gente fica aqui ouvindo Bacharia Imundice. Ô, 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 se era pra falar isso tudo, não era pra nem falar. Tá bom? Não era pra não falar. Pamela, fala você. Fala, gostosa também. Sabonete e menage! Se não tem 18 anos e é menor de idade, vamos assistir esse quadro do Sabonete e Menage. Eu não vou sentar agora. Eu não vou sentar agora, não. Sinceramente, pode falar, Pamela. Obrigada, Patata. Vai com Deus. Então, é nesse quadro que a gente lava tudo pra ficar limpo, porque depois de limpo é que fica bom. Não entendo essa afirmação, porque se vai fazer sexo, vai tomar banho pra depois sujar. Ai, porco! Não, porco não. É econômico e ecológico, porque a quantidade de sabão está poluindo os mar, o que tem de foca morrendo com canudo. É, meu querido, mas se você não lava o seu canudo, a foca que morre é a minha. Não seja desbocada e seja suja, hein? Desculpa, Leandro, vem pra cá, vamos lá para o Batata, trazê-lo, por favor, para o nosso quadro. O sabonete Menage. Bem-vindo ao vermelho grande e grosso. Pode sentar, viu, Leandro? Fica à vontade. Senta do jeito que você quiser, cara. Fica à vontade, não fica tímido. Vem cá, Leandro. Não precisa tirar, não, cara, essa bunda. Se quiser, fica melhor. Ai, Cazu, tá lindo. Tira pra eu ver a tua cara, isso, vagabundo. Isso. Vai, Pamela, tu começa. Vai. Onde é que você prefere fazer, amor? No ônibus, no trem ou no bonde? Se tu falar trem, tem um atrás, tá super tranquilo, gente. O trem, então. Olha. Vai lá, vai lá. Eu faço história, sou doido. É, todo mundo. Você tem feitiço de ver essa mulher se atrasando com o do homem? Não. E eu já fiz vários stories dela. É muito legal. O meu seria com duas mulheres. É mesmo? Eu e mais duas mulheres. Ah, que barato. A gente vai aproveitar. Tem duas mulheres aí? Uma amiga pra gente. Não! Eu e a piranha, piranha! Para, desfogo nesse cu. Pode ser. Desculpa, uma pergunta muito importante. Sexo é igual geladeira? Põe a carne dentro e os ovos ficam na porta? Sim. Sim, né? Sem mais, sem mais. As velhas, a mais velha, a mais antiga, fala que antigamente era menos sacanagem. Mas a minha avó, por exemplo, tá com nove filhos. Você já recebeu oral sem dentadura? Não. Um pouquinho de veludo? Caraca, eu vou te apresentar dona Alzira. Parceira, toda semana eu visito ela. O quê? O que? Ela engole o ovo. Tempo esgotado, Jeffinho? Tempo esgotado, melhor. Vamos, Leandro. Vai, Leandro. Vai com Deus, cara. Tudo de bom, Leandro. Tudo de bom, Leandro. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste S4, o sabor é de homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste S4, o sabor é de homenagem.